Parou, 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 parou! Eu vou segurar só mais essa carta. Prendi três vezes. Estava solto por quê? Sargento Modesto, qual que é o desenho? Eles estavam com muamba e dinheiro. Pediram para liberar a carga e oferecer os 24 mil. Nem fudendo. Você está se dirigindo a um superior. Estou me dirigindo a um vagabundo, ladrão fardado. Chegou uma recomendação para te tirar das ações extensivas da rua enquanto você responde por homicídio. Não vai ser nada fácil não, viu? Amado, né? O cara parece ter o corpo fechado. O cara é incorruptível também. Eu sempre achei que todo mundo tivesse seu preço. Polícia, não. Eu pedi um preço pela tua cabeça. Quem foi? Eu andarei vestido e armado com as armas de Jorge para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. E aí E aí E aí E aí